Caixa d'água, terra do Popeye Menina tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do Popeye Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do Popeye Caixa d'água, caixa d'erra do copai Menina tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Menina tô...